sobretudo sobre aspectos históricos, mas que eu acho que podem ter toda a atualidade seguramente e futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu começaria por gostar de agradecer o convite que me foi feito. Eu, de facto, como colega arquiteto, referiu há pouco. Eu faço parte do grupo dos historiadores, portanto, nós vemos para trás. E espero que com essa visão possamos contribuir também um pouco para refletir a subpresidente e também para pensarmos um pouco, até do ponto de vista conceptual, do ponto de vista das nossas metodologias, sobre aquilo que estamos a fazer no futuro. Obviamente que, quando me foi feito este convite, eu pensei em pensar nas cidades do ponto de vista da história da ciência e da tecnologia. E, de facto, o meu centro de investigação, neste momento, tem um projeto em que nós estamos a tentar perceber como é que os cientistas e os engenheiros portugueses, nomeadamente no campo territorial de Lisboa e, do outro lado, do Tejo, portanto, corresponde atualmente à Almada, como é que projetavam a cidade no princípio do século XX, principalmente em comparação com aquilo que eram as grandes tendências da altura. E, neste sentido, nós temos estado a trabalhar sobre um conceito que é um conceito das segundas cidades, que normalmente é dito em inglês, mas que podemos aqui utilizar como as segundas cidades, em que, no fundo, questionamos se aquela ideia que nós temos de que as referências seriam Paris, Londres, Berlim e as outras cidades limitassem essencialmente a copiar, se isso, de facto, corresponde a uma realidade ou se, pelo contrário, essas cidades não têm uma forma diferente de apropriação que faz com que, se formalmente elas parecem idênticas, na realidade, depois, a sua utilização pode ser bastante diferente. E isto juntava-se a um outro conceito, que é, precisamente, o conceito de cidades gêmeas, que é muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos para estudar a forma como algumas cidades, perto uma da outra, mas hierarquicamente diferentes, se estruturam, e que, de facto, pressupõe sempre a existência de um espaço entre elas que desapareceu. Ou seja, utilizando uma linguagem mais informática, o buffer tinha desaparecido. Ora, o que acontece, quando nós olhamos para Lisboa e para Almada, é que há um buffer natural que é o Tejo, que é um rio, de facto, de dimensões muito generosas aqui na Foz e que, consequentemente, vai moldar de forma diferente este relacionamento entre um lado do Tejo e o outro lado do Tejo. E, quando nós olhamos para aquilo que eram as visões da cidade no início do século XX, e se pegámos daquilo que, normalmente, é a matriz inglesa, nós o que vemos é que a ideia da cidade perfeita para o século XX era, essencialmente, aquilo que se chamavam as cidades jardim, que são, aliás, pensadas por este teórico, o Ebenezer Aort, que era um homem ligado ao socialismo utópico, mas com uma forte tendência de pensar que a principal riqueza das nações, portanto, vem de uma tradição fisiocrata, era, essencialmente, a terra. E, portanto, a terra era aquilo que dava à riqueza, primeiro, porque, efetivamente, gerava produtos, segundo, era um elemento, essencialmente, das rendas, essencial das rendas e também dos impostos. Aliás, esta teoria que se chama o georgismo é o que está por baixo dos primeiros monopólios. O monopólio foi feito e pensado por uma senhora, precisamente, para ensinar esta teoria do georgismo. E é por isso que todos nós jogámos monopólio, que, de facto, todos aqueles quadrados têm determinadas terras, determinadas ruas, estações de comboio, etc., que nós pagamos quando lá paramos e, por outro lado, recebemos quando o nosso parceiro vai estacionar sobre nós. E até é interessante, por exemplo, nós olharmos e vermos as diferenças nos monopólios aqui em Portugal entre o monopólio que eu julgava e o monopólio que atualmente existe e ver que cidades, que ruas é que desapareceram e que ruas é que apareceram. Porque, de facto, dá-nos uma ideia também da forma como oscilaram as hierarquias das cidades em Portugal ao longo destes anos e quais são, no fundo, os territórios que acabaram por ser privilegiados. Nos monopólios mais recentes, por exemplo, Lisboa e Porto são praticamente asficientes em relação ao resto das cidades. Eu lembro, por exemplo, quando jogava o monopólio, a Avenida Luísa Todi em Setúbal tinha um valor bastante elevado e ela desapareceu completamente nos monopólios mais recentes. Isto mostra, de facto, que há uma gestão também, para além do que nós estudamos, uma gestão de senso comum em relação ao próprio valor do território. Portanto, vocês têm ali como é que a cidade se organizava, portanto, ali é a capa de uma das primeiras edições. No fundo, era o reajustamento do espaço rural com o espaço urbano e a ideia da criação dos chamados Green Belts, portanto, os cinturões verdes em torno da grande cidade. Ora, quando olhamos para aquilo que se passa em Portugal, a ideia é completamente diferente. Estes dois textos que vocês vêm aqui são dois textos escritos, um por um engenheiro, o engenheiro Meli Matos, e o outro pelo Fiat de Almeida, que agora tivesse formação de médico, na realidade nós o conhecemos como escritor. São ambos publicados na Ilustração Portuguesa, que é uma revista associada ao século, que é editada semanalmente entre 1903 e 1924. O século em si é um texto e um jornal de cariz essencialmente republicano, portanto, a Ilustração Portuguesa, obviamente, também tem uma grande quantidade de republicanos a escrever. Surgem ambos em 1906, portanto, precisamente quando está a ser construída a primeira cidade de jardim em Inglaterra, e tem uma visão completamente diferente. A visão está presente nos textos de Meli Matos, este é Lisboa no ano 2000, portanto, eles surgem, na realidade, na segunda série da Ilustração Portuguesa, no caso do Meli Matos, nos números 5, 6, 7 e 8, e no caso do Fiat de Almeida, nos números 36 e 39. Eu não busco a não encher mais o diapositivo, mas, se for necessário, posso enviar-vos depois a referência. E, como vocês veem, é uma utopia completamente diferente. É uma utopia essencialmente industrialista, porque quer o Fiat de Almeida, quer o Meli Matos, são homens ligados, o Meli Matos, ao socialismo utópico do Saint-Simon, e o Fiat de Almeida, claramente, ao socialismo marxista, digamos assim. Em que, portanto, a indústria é o elemento essencial, e as cidades se devem organizar, essencialmente, para conter a modernização, baseada num movimento industrial. E o que é interessante, enfim, para além de outros aspectos, é que ambos têm uma parte totalmente dedicada àquilo que eles chamam a outra banda. Vocês começam por ver aqui, precisamente, a estação que daria acesso ao outro lado do rio, veem também que temos toda uma série de dispositivos técnicos, e há também esta sistematização do tempo, que é um elemento crucial na sociedade industrial, e que tem menos importância quando nós olhamos para o mundo rural, e, na realidade, depois, o que nós teríamos seria este túnel que levaria os comboios, precisamente, de Lisboa para o outro lado. Eu não sei se conseguem ver, mas, na realidade, aquele comboio, o seu destino é o Seixão. E ele descreve como é que seria, precisamente, este comboio. Portanto, as pessoas estavam no terreiro do passo, basicamente, na estação de sul e sueste, desciam no elevador, iam ter esta estação, e ele chama a atenção para o facto de, nesta estação, portanto, haver estes comboios, que têm este aspecto particular, porque tinham que vencer a atmosfera, como ele diz, que depois era atirada para trás, para permitir a ventilação dos túneis, e a ideia é que, de 5 em 5 minutos, abria um comboio destes, e chegava-se ao Seixão em 3 minutos, o que era, obviamente, uma aposta muito utópica. Portanto, ele chama a atenção para o facto do túnel ser um túnel de grandes dimensões, o túnel tinha, assim, cerca de 6.500 metros, dos quais, cerca de um quarto, por baixo da água, obviamente, que tinha sido desenhado, pensado, e todo resolvido por engenheiros portugueses, porque também está aqui uma retórica de uma certa ideia do cientista e do engenheiro de uma forma heroica, enfim, na construção da modernidade da nação, e chama depois a atenção para o facto de, para além de haver este comboio, este comboio juntar-se-ia, numa espécie de uma estação intermodal, com o comboio que vinha por lentejo, que seria um comboio de luxo, em que as carruagens teriam, aliás, um toalete, como ele diz, com todos os regalos de civilização, e em que permitiriam, precisamente, fazer essa troca, essa comutação, entre o norte e o sul do país. Não sentia qualquer agitação, precisamente porque havia um conjunto de bolos, e, portanto, a pessoa sentir-se-ia, praticamente, nas ruas. O Fiat Almeida escreve um outro artigo, na mesma altura, que se chama Lisboa Monumental, em que volta à questão da outra banda. E, explicitamente, ele olha para a Almada, e chama-lhe a outra Lisboa. Portanto, haveria duas Lisboas, a Lisboa Industrial e a Lisboa Não Industrial. E, do ponto de vista do Fiat Almeida, a Lisboa Industrial era a Lisboa Boa, digamos assim. Do outro lado, estava a Lisboa Improdutiva, tanto mais que o Fiat Almeida queria chamar a atenção para o facto da corte, portanto, ele é um republicano, portanto, da corte, ser a Lisboa e ser, por excelência, um ícone dessa improdutividade. E ele diz, claramente, do outro lado, na outra Lisboa, está a Lisboa das Forjas e dos Martelos, a Lisboa Fabril, eriçada de chaminés e funos, londrinos, mirando a ameaçadora, do outro lado do Tejo, a cidade corte, da Vestanga, portanto, onde não se fazia nada, através de um labirinto de vapores, de barcos, que achariam de grandeza o Porto, que seria, precisamente, pensado em termos da cidade boa de Lisboa, ou seja, aquilo que nós hoje chamamos albada. E haveria uma ponte, ou um conjunto de pontos, se ele põe as duas hipóteses, uma ponte monumental, ele, aliás, dá o preço, gostaria, ou uma ponte monumental, ou um conjunto de outros pontos, enfim, com menos visibilidade, ligaria as duas Lisboas, de um lado e do outro. E, portanto, vocês veem o aspecto, precisamente, da cidade industrial, veem os fumes ali, o comboio ao passar de um lado para o outro, portanto, temos aquela imagem, efetivamente, da cidade industrial, que depois se liga, precisamente, ao modernismo. Quando nós olhamos, de facto, e estas são estatísticas que a própria Câmara Municipal de Almada tem no seu site, quando nós olhamos, efetivamente, para a forma como a Almada cresce, tendo em linha de conta esta ideia, não está muito afastada, efetivamente. O que eu fiz ali foi pôr os três períodos, portanto, ali, o original não tem aquelas divisões, portanto, nós temos um período até meados do século XIX, em que Almada é, essencialmente, uma zona rural onde se fazem piqueniques, borricadas, e, essencialmente, a tal pestanga da corte, depois temos o período que vai do princípio do século XX, até meados do século XX, daquele período da primeira deslocação do ancho industrial de Lisboa, que estava em Alcântara, no Beato e as Sabregas, para este lado do rio, que começa, essencialmente, com as indústrias morjeiras, mas que depois vai ter os caminhos de ferro, portanto, as oficinas dos caminhos de ferro, mais tarde, a Cufre, não em Almada, mas na zona sul do Tejo, e, principalmente, o arsenal do Alfeite, que tem um papel fundamental que o próprio viário de Almeida chama a atenção da forma mobilizadora, e, precisamente, depois, no fim, a partir dos anos 60, essencialmente, com a Lisnave, o último período que corresponde à explosão demográfica desta zona, claro, e como o colega arquiteto indicou, claro, também tendo em conta uma maior mobilidade que é permitida pela ponte 25 de Abril. E isto é, de facto, a imagem de Almada em meados do século, portanto, são ambas de 1840 e 243, e vi qual é a imagem, muito diferente desta do segundo período, portanto, é por isso que tem uma coisinha amarela só para nós nos lembrámos, em que tem uma fábrica mojeira, que é muito conhecida, é uma das primeiras fábricas que tem máquinas de vapor dentro da fábrica, nós temos várias experiências de máquinas de vapor antes, mas são, essencialmente, experiências laboratoriais ou de exibição, o rio, tal como acontecia em Alcântara, portanto, o rio é sempre um ponto essencial para o transporte de mercadorias de matérias-primas, portanto, está sempre presente, e, aliás, posteriormente, a fábrica vai, como saberão, vai arder e constrói-se posteriormente uma outra, que é também uma das primeiras a utilizar o botão. Aqui, é a imagem do que temos hoje, que penso que está em vias de recuperação e o bairro operário que está ligado a esta indústria. Também o Fiat de Almeida chama sempre a atenção para que esta indústria moderna é uma indústria higiênica e, assim, devem ser também as ruas e os bairros do operariado. Aqui embaixo, nós temos apenas a ideia, precisamente, da proximidade da fábrica com os bairros, do que acontece também em Lisboa e que configura muito aquela ideia das vilas, etc., ou, no caso do norte, dos outros bairros operários. E aqui, temos precisamente o Alfeite como uma das ânguas essenciais para o crescimento que encontramos depois com a Lisnav. Portanto, a Lisnav, de facto, faz parte da estratégia de expansão da Cufre dos anos 30, do final dos anos 30, depois acaba por ir crescendo de uma forma significativa na construção massiva das várias docas. Em 70 e, precisamente, num contexto em que o canal do Suez deixa de ser utilizado e a rota do cabo passa a ser novamente fundamental, consegue ter um papel que até aí não tinha tido, mas que, de alguma forma, se auspiciava neste quadro da tal Lisboa do outro lado. Portanto, a boa Lisboa, a Lisboa industrial. E esta é a imagem, precisamente, daquilo que são as várias características dos espaços no interior do Conselho de Almada em que nós continuamos a ter uma vertente rural, obviamente, mas que temos também toda uma vertente industrial que vemos ali em roxo aquelas que têm este cariz histórico e que acabam por decalcar um pouco as imagens utópicas do princípio do século. E aqui, obviamente, toda a parte da modificação depois de uma cidade essencialmente industrial para entrar naquilo que normalmente chamamos de terceira revolução industrial, ou seja, uma revolução que não se baseia propriamente naqueles comboios cheios de fumo, mas, essencialmente, uma visão do conhecimento. E, neste caso, obviamente, que a ponte tem um elemento essencial, a mobilidade também, portanto, não temos aqui o metro do FIAD de Almeida, mas temos um outro, não, com o CON para conseguir pôr, portanto, a atmosfera para trás e alguns polos que, no fundo, acabam por tornar-se fundamentais nesta passagem de uma Lisboa do outro lado essencialmente industrial para uma Lisboa que consegue manter-se dentro desta dinâmica industrial, mas, obviamente, numa sociedade de informação e do conhecimento. E aqui, também, a escola naval que se mantém, digamos assim, como um ponto de ligação com períodos anteriores. portanto, essencialmente, o que eu gostaria de transmitir e, para não me alongar, é que, efetivamente, quando nós olhamos e, um pouco, respondendo às questões que o colega Jorge pôs, de facto, quando nós olhamos para as cidades, aquela ideia de que as cidades apenas replicam e que é uma ideia muito uniforme e é uma ideia muito ligada ao poder, sem dúvida nenhuma. Nós, quando estudamos, por exemplo, Roma, vemos que todas as cidades do Império Romano são iguais a Roma. Nós vamos a Cunimbriga ou vamos a Roma, obviamente, Cunimbriga é muito mais pequena, mas é igual a Roma. Portanto, esta ideia de uniformização como uma forma de poder, efetivamente, quando nós olhamos depois para a reflexão que é feita pelos vários atores, nos vários momentos, percebemos que esta uniformização não é vista como algo que tem que ser cumprido. Na realidade, há múltiplas formas de pensar e de adaptar, de forma diferente. E estas segundas cidades, hoje, em termos da história da ciência e da tecnologia, permitem-nos, efetivamente, perceber outro tipo de dinâmicas que se juntam à ideia da apropriação. E nós temos trabalhado muito nesta ideia da apropriação, ou seja, as periferias da Europa contribuem tanto para o que é hoje a Europa como os centros das periferias. E, portanto, os centros e as periferias não são apenas um a cópia do outro. Na realidade, têm dinâmicas próprias e são tão relevantes para compreendermos o que é um espaço como a dinâmica que é implementada no centro. E, portanto, nós estamos precisamente, começámos por Lisboa e Almada, na medida em que a nossa faculdade, a minha faculdade, está deste lado e a minha colega está no lado de lá, em Lisboa, portanto, na Faculdade de Ciências e o nosso centro é um centro interuniversitário, portanto, pareceu-nos particularmente bom para fazer este tipo de estudo e, portanto, nós temos vindo a tentar explorar estas novas narrativas urbanas, que são também narrativas políticas de poder e que nos interessam fazer estas ligações, mostrar efetivamente que a ciência e a tecnologia e a forma como elas são vistas são determinantes na concepção dos vários espaços rurais e urbanos pelo menos desde o século XVIII e que, obviamente, há dinâmicas históricas entre Lisboa e Almada que tornam este conceito e a outra margem um conceito muitíssimo mais dinâmico do que aquele que muitas vezes nós tomamos como sendo o único por nem sequer refeitivo sobre ele. Muito obrigada. Eu acho que foi uma delícia ver ver estas ver estas este convóio estas imagens estas ideias é engraçado como no século XXI temos um plano do jornal do ordenamento do território que fala ainda no século XXI da cidade das duas margens quando esta ideia da Lisboa não é bem da cidade mas enfim agora de Lisboa com duas margens que remonta a mais de um século e portanto eu não fazia ideia e portanto há aqui uma articulação com 100 anos ou mais que de facto será com certeza também para mais para nos fazer pensar mais como se foi uma delícia e também já agora falar deste todo este percurso também é um percurso de reconstrução de identidade quando chegamos ao dia de hoje e é aí que eu também acho enfim que é outra outra aliciante desta apresentação é a reconstrução faz parte quer dizer a mudança de percurso e que vai sendo aceito vai ser construída pouco e pouco e esse caminho é um caminho que foi muito claro aqui finalmente deixou-nos a última percepção um tema que me lembro de cá a questão das periferias e é muito interessante colocar a ideia de centro e periferia dizendo que as periferias existem quando há um centro mas elas não estão condenadas a ser periferias nem muitas vezes os centros vão ser centros indefinidamente e essa construção digamos assim essa procura é porque é que são localizações relativas não são absolutas e daí que há aqui sempre um jogo de tensões de interesses que é muito interessante e portanto é de facto um tema também com certeza que terá muito para nos dar em termos enfim globais eu confesso a minha enorme dificuldade em conciliar estas três apresentações no sentido que apenas gostaria de dizer que foi de uma riqueza extraordinária a primeira apresentação sobre o acesso à cultura por parte de um segmento bem determinado mas que nos deve de facto pensar que não são só as questões de adaptação ou de ajuste é de facto uma maneira de repensar toda essa oferta não só cultural diria assim mas aqui neste caso foi esse debate a questão do espaço público como o lugar de encontro e o lugar que há de ser sempre celebrado às vezes descuidamos um bocadinho porque a questão das tecnologias às vezes cegam-nos e pensamos que estamos a viver uma outra vida para ela não é verdade e portanto ela tem a sua centralidade e como nós sabemos bem de vez em quando somos chamados à atenção para ela e ela lá aparece com os milhões de pessoas no meio da rua a decidir os destinos do país e a definir os destinos das comunidades e daí que o cuidado e o trabalho sobre estes domínios são fundamentais e a última apresentação do qual já fiz o comentário de facto acho que este reolhar do passado ensina-nos tanto e dá-nos tanta informação sobre aquilo que ainda está por fazer e é isso também que nos alicia não é o que está por fazer o que para trás é muito importante mas aquilo que ainda temos que construir seguramente é aquilo que nos deve mobilizar temos mais de uma hora de atraso para o seu programa e dizem-me que vamos ficar por aqui foi extraordinário muito obrigado pela vossa apresentação Obrigado